Busca jogar na linha de fundo, Gustavo limpou para a perna esquerda, ajeitou, vai bater para o gol, o Jonathan! Um chutaço do Gustavo, ajeitou ali na perna esquerda, tentou bater cruzado no canto baixo do Jonathan, que no puro reflexo fez a defesa e afasta a defesa colocando a bola para a linha de fundo, quase, acaba o primeiro time do Icasa. Tentou lá o passe na frente com o Moré, dominou o Moré, fez o giro para cima da defesa, devolveu no Claudivã, ajeitou a perna direita, bateu o rasteirinho, bateu para fora! Primeira jogada mais trabalhada da equipe do Atlético, o Claudivã saiu jogando aqui com o Jim, tabelou com o Moré, bateu de perna direita, mandou direto para a linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Icasa. Eram, ali com o Thiago Corrêa, tem espaço ali para o chute, bateu direto, mandou para a linha de fundo, viu a brecha aqui o Thiago Corrêa, ajeitou na perna esquerda, bateu alto, mandou a bola direto para fora, só tiro de meta para a cobrança ali do Jonathan. Vem o Guido, encontrou bem o Silvano, na passagem, ajeitou, cortou para a esquerda aqui com o Leleu, preparou para bater para o gol, bateu prensado, subiu o Jonathan para afastar, fica a sobra ainda com o Leandro Mendes, bateu para o gol, desviu para fora! Tentou no primeiro momento, a bola sobrou no Leandro Mendes, bateu, houve um desvio, subiu, baixou, pareceu entrar na meta, mas foi para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Icasa, começou pressionando o Verdão. Leleu, já pediu aqui o Gustavo, deu tapinha na frente, entre os dois zagueiros, vai na velocidade, Gustavo, fica ali na disputa, foi puxado, foi ao chão, manda seguir o lance ali o William Ferreira, fica na bronca o torcedor Icasiano, ainda tenta o Guido, Silvano, deu tapinha, chega o Romarinho para cortar, pressiona o Icasa, ainda com o Silvano, vai para a linha de fundo, são dois homens na marcação, tem aqui o Leleu, já recebeu, faz o passe no Guido, faz o cruzamento na área para o Gustavo, não conseguiu completar, sobrando o Ero, para fora! Chegou bem agora o time do Icasa, o pessoal vai ali reclamar da penalidade, tudo começou no contra-ataque, um tapa que deu ali o Gustavo entre os dois zagueiros, foi para a jogada da velocidade, foi ao chão, pediu pênalti, e na sequência a bola sobrou lá no Ero, na direita, bateu, bateu, mandando para fora, chegou bem, o Verdão quase, quase marcava o seu primeiro gol. O Everton dominou, o Michael ali na linha de fundo, volta um pouco mais com o Claudivan, dá o tapinha na área, subiu o Everton de cabeça, mandou para fora! Deram espaço, o Atlético chegou, o Claudivan mandou na área, o Everton Portigua apareceu ali de cabeça, deu o toquinho, acabou mandando para a linha de fundo, mas chegou, chegou pressionando agora o Atlético Cearense. Olha lá o Romarinho, o time do Icasa, todo ele dentro da grande área, todo ele fechadinho ali na sua meta, Romarinho autorizado, cobrança, subiu de cabeça, ali era o Robert, colocou para a linha de fundo, passou perto! Perigosa cabeçada aqui do lateral do time do Atlético Cearense, a cobrança do Romarinho achou ali o Robert, entre a defesa do Icasa, cabeceou perigosamente, mandou para a linha de fundo, lateral da Águia! E agora o Atlético responde, no contra-ataque, Romarinho, tem ali passando o Michael, ele preferiu o toque aqui no Everton Portigua, invadiu a grande área para bater direita, ajeitou, trouxe para a esquerda, bateu no gol, corta a defesa! Providencial ali, o cabeceiro do Gabriel colocando para a linha de fundo, respondeu no contra-ataque o Atlético Cearense, na velocidade dos seus atacantes, era o Everton Portigua que tentava ali de perna esquerda, chegou cortando e afastando o perigo, o zagueirão Gabriel do time Alviverde. Cobrou ali novamente, no Patrick, envolveu no Baré, tocou ali no Luquinha, primeira participação do Luquinha no jogo, ajeitou no Thiago, bateu para o gol, mandou para fora! Bateu firme ali de primeiro, o Thiago Corrêa, no ajeitadinho que deu o Luquinha, mandou sobre a meta do Jonathan, lance perigoso para o Verdão! Cobrou o Jonathan, momento que aponta o centro de campo ali o William Ferreira, é fim de jogo no estádio Naldão, ficou no empate, sem gol, zero para a equipe do Icaza, zero também para o Atlético, os melhores momentos de Icaza e Atlético Cearense tem o oferecimento de Ica.net, internet de qualidade aqui na região, é Ica.net. Seja parceiro do canal Replay com Tony Souza, faça um Pix, 88997248778. Aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube e siga a gente no Instagram. Canal Replay com Tony Souza, bons momentos, sempre tem replay! Aproveite e se inscreva no canal no YouTube 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 e se inscreva 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 no YouTube e se